E eu já tô aqui com o Robson de Lazare, de volta aqui da Arena da Baixada, pra gente falar dessa situação do Atlético no grupo. Vamos combinar, né, Delinha? Bom dia pra você. Oi, Kelly, tudo bem? Bom dia a todos também. A gente tava até brincando aqui, é o grupo da vida, né? Porque o Atlético... Isso a gente chama de grupo da morte. Esse grupo, e dá pra dizer que é o grupo da vida. É o grupo da vida, né? Os adversários estão querendo ajudar o Atlético, né, Delinha? E como? E como? Assistiu o jogo de ontem? Devo ter dormido ali no meio algumas vezes, né, pra separar os melhores momentos. Nossa, foi difícil hoje, gente. Coitado dos editores, é uma função danada, porque são pouquíssimos lances de emoção. Na verdade, quem tava torcendo pro empate ontem não teve muito esforço. Porque quando o Caracas ia pro ataque, você sabia que não ia acontecer nada. Quando o The Strongest ia, provavelmente não aconteceria nada também. Então, 0x0 foi placar e nota do jogo de ontem, lá na Venezuela, e foi ótimo para o Atlético. Pro Atlético foi nota 10, porque agora, mesmo tendo tomado de 5x0 na última partida da Libertadores contra o The Strongest, o Atlético tem até chance de virar líder do grupo hoje à noite. Não é fácil, mas se vencer por 4 gols de diferença o Libertar, o Atlético, faltando uma rodada, assume a ponta do grupo B da Libertadores. Obviamente que uma goleada como essa, por um time que não vem numa grande fase, não é uma função, assim, muito simples, uma missão muito simples. Mas uma vitória por qualquer placar já faz o Atlético ficar empatado com o Libertar em pontos, perderia nos critérios de desempate, e estaria à frente ainda na pontuação dos dois que empataram ontem, o The Strongest e o Caracas, que foram para 6 pontos. O Libertar e o Atlético iriam a 7. Então, vamos uma coisa de cada vez, né? Primeiro, o Atlético tem que vencer o Libertar hoje à noite, para chegar a 7 pontos. Se for de 4x0 para cima, melhor, porque assume a liderança do grupo. Mas vai ter ainda a chance de garantir a classificação e, quem sabe, ficar com o primeiro lugar na última rodada da semana que vem, quando joga de novo em casa contra o Caracas, na quinta-feira da semana que vem. Bom, deu para entender aí na explicação do De Lázaro e, né, que o Atlético está com mais sorte do que o Juízo, isso é fato. Agora, para conseguir tudo isso que o De Lázaro explicou, né, quem sabe ele ia assumir a liderança do grupo, ou até encostar no Libertar, precisa também fazer a parte dele. Um time em dívida com a torcida. A gente sabe que a gente está devendo, né, que o futebol apresentado até aqui não é o que a torcida espera, o que a diretoria esperava montando esse elenco. E com a qualidade dos nossos jogadores, a gente sabe que está um pouco abaixo. Mas nada como um jogo como esse, né, de Libertadores, decisivo, em casa, para a gente começar a vencer, né, jogar bem e ter uma sequência de resultados positivos. Apesar do débito com os torcedores, a convocação é pelo apoio deles hoje à noite. É nesse momento, momento dos mais difíceis nossos no campeonato da Libertadores, que precisamos deles. Precisamos da nossa torcida, precisamos estar juntos nos momentos piores de um jogo para que possamos superar esses momentos, para que possamos ter o apoio do nosso torcedor, do princípio a fim, para a gente conseguir atingir o objetivo. O momento é de decisão. E só se vencer o Libertar hoje e o Caracas na semana que vem, o Furacão garante presença nas oitavas de final, sem depender de nenhum outro resultado. Vai ser um confronto muito difícil. A gente sabe que é uma final para nós, porque se a gente logra um resultado positivo, pode ser muito bom para que a gente possa lograr esse objetivo, que é a classificação. O nosso pensamento aqui é classificar. Depois a gente vê se classifica em primeiro e segundo, mas para a gente ser campeão, para sermos campeões, a gente não pode escolher adversário. 2022 é um ano de mudanças no Atlético. O time já está no terceiro técnico da temporada. Pela Libertadores, será a primeira vez que o Felipão vai estar ali, comandando a equipe da área técnica, à beira do campo. Alberto Valentim e Fábio Carilli já dirigiram o Furacão na atual Libertadores. Não é a primeira vez que acontece isso no Atlético, comigo e tenho certeza que com os outros jogadores. Essa troca é normal quando o momento não vai bem. E o professor Luiz, ele é um cara que a gente não precisa nem falar. É um vencedor. Machucado desde o jogo contra o Ceará pelo Brasileirão, Marcelo Cirino não tem presença garantida na partida de hoje. Mas como um dos líderes do elenco, prega o espírito de decisão para a noite de Copa. Libertadores é diferente. Então a gente tem que pensar agora no Libertar. Sabemos que não será um jogo fácil, mas a gente jogando em casa diante do nosso torcedor, a gente sabe da força que nós temos. Então é encarar como mais uma decisão e entrar nesse jogo como se fosse o último de nossas vidas. Líder do Grupo B, o Libertar do Paraguai, chegou ontem à Curitiba. Em caso de vitória na Arena da Baixada, o time visitante garante matematicamente a classificação para as oitavas de final. O Libertar vem primeiro no campeonato paraguaio. Daí a gente sabe que está na liderança no grupo. Por eles conhecerem, por terem estudado, com certeza eles estudaram a nossa equipe, o campo. Então acredito que eles vão vir um pouco mais fechada, mas eles sabem a força que nós temos aqui dentro. Então eu acredito sim que eles possam vir um pouco mais com as linhas mais baixas, mas também nos atacando, porque acredito que eles pensam na vitória também. É noite de decisão. E para fazer o Caldeirão verver, só a vitória mantém o Atlético muito vivo na luta pela glória eterna. Hoje é a estreia do Felipão na Libertadores como técnico do Atlético. Não é, Kelly? É isso, a gente estava dançandinha aqui, a Mauroca, falando uma musiquinha. Começou a tocar um som exatamente agora, né? É isso, hein? Vamos fazer o link assim, no movimento dela. Vamos aqui, no ritmo do duo. No ritmo do duo. A gente está aqui, porque é o seguinte, estreia do Felipão. Opa, na Liberta. Na Liberta, na beira do gramado. E é o seguinte, se tem uma coisa que a gente sabe que o veinho é, ele é teimoso, né, Delinha? Ele vai teimar e colocar os caras que a torcida está no ranço, né? Por exemplo, o Pablo vai ter mais uma chance. O Felipão também não tem assim tantas opções. O garoto Rômulo seria um centroavante que está inscrito na Libertadores. O Babi também está inscrito, mas voltou agora, depois de 10 meses se recuperando de uma lesão. O Vitor Roque não está inscrito na Libertadores. E o Marcelo Cirino, que até deu entrevista para a gente, está se recuperando de uma lesão e dificilmente vai ter condição de jogo hoje. Então, a escolha do Felipão vai ser dar uma chance para o Pablo tentar se recuperar. O Pablo perdeu o gol embaixo da trave contra o Fluminense. Já perdeu o pênalti nessa Libertadores contra o próprio Libertar lá no Paraguai. Mas, quem sabe, não é a noite do Pablo de redenção com a torcida atleticana para ele ajudar o time a ficar vivo na luta pela classificação. Tem outras mudanças também na equipe, com o Nico Hernandes entrando na defesa, o Brian Garcia no meio de campo e o argentino Coelho, substituto do Vitinho na ponta esquerda, porque o Vitinho sofreu uma lesão muscular contra o Fluminense e vai ficar aproximadamente um mês fora do time do Atlético. Vamos até colocar na tela a provável escalação do rubro-negro do Felipão para hoje à noite. Bento Kelvin, Pedro Henrique, o Nico Hernandes e o Abner, Hugo Moura, Brian Garcia e Davi Teranz, Thomas Coelho, Augustin Canóbio e Pablo. Sete da noite, a bola vai rolar aqui, Kelly, com a torcida atleticana em peso presente, porque é uma decisão para o Furacão na Libertadores. Hoje precisa lotar arena e hockey, hein? Vem, Mauro, tem que vir bem aquecidinho porque vai estar frio. Já está frio agora, à noite a previsão é uns nove graus mais ou menos aqui na arena. Agora, pouco foi atualizar a previsão do tempo, seis graus no bairro, né? Arena um pouquinho menos porque eles fecham lá, aí pelo menos não venta. Beleza, Kelly, beleza dela.